Isso é Cafieira, Brasil! Seu moço, eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor, alegria Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho Sempre Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta Tem uma gente que ri quando deve chorar E não vive e apenas aguenta Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor, alegria Na, 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 na Transcrição e Legendas Pedro Negri